Rio, o antigo armazém Docas Dom Pedro II, vizinho ao caso do Valongo, na zona portuária do Rio, deve continuar sendo a casa da ONG Ação da Cidadania, que administra o local há décadas. Na semana passada, a juíza Maria Alice Paim julgou o pedido de suspensão do ato administrativo federal que determinava a desocupação do imóvel. De acordo com a decisão, como o ato não foi efetivado em ação própria pela União, não há ordem judicial a ser suspensa.Advogado da ONG, Dr. Cesar Brandão, sócio do escritor Simões Brandão Advogados, explica que a decisão da juíza rejeita sucessivos pedidos do Ministério Público Federal para desocupação forçada, já que não há uma ação judicial impetrada pela União com essa finalidade. Até porque, o interesse da União é justamente permitir o uso do galpão pela ação da cidadania. Isso significa que a organização poderá continuar usufruindo do espaço, junto com o Ministério da Cultura, que detém a posse do galpão. O prédio foi entregue pela Secretaria de Patrimônio da União SPU ao Ministério da Cultura, no mês passado. O termo de entrega determina que o endereço deverá ser utilizado para implantação do Centro de Referência da Celebração de Herança Africana, um local para estudos, acolhimento turístico e divulgação do legado dos afrodescentes na cultura das Américas. Segundo o Governo, um edital para escolha do projeto, no valor de R$ 2 milhões, será lançado em agosto, em data ainda a ser divulgada. O prazo estabelecido pelas partes para a construção do Centro de Interpretação termina em 2019. Com o lançamento da chamada pública em agosto e a destinação, já prevista no orçamento, de R$ 2 milhões em recursos federais para execução da obra, o Ministério da Cultura espera contribuir para que sejam cumpridos os compromissos assumidos junto ao organismo internacional, disse o Ministério, por meio de nota, sinalizando ser favorável à permanência provisória da ONG. O Ministério da Cultura é favorável à presença da ONG no local até que as obras do Centro de Interpretação sejam concluídas, por entender que a desocupação do prédio pode favorecer a depredação e, ou a ocupação por grupos criminosos. Ano passado, a Secretaria chegou a anunciar que cederia o imóvel ao município, para a instalação de um museu ou centro cultural relacionado à memória africana, o Museu da Escravidão. Na época, a Secretaria Municipal de Cultura admitiu que iria desalojar a ONG do imóvel e que ofereceu outros prédios à instituição. Desde então, a ONG Ação da Cidadania vem brigando na justiça para continuar ocupando o galpão de 6.500 metros quadrados ou, pelo menos, receberam indenização pelas obras realizadas na construção. O presidente do Conselho da Ação da Cidadania e filho de Betinho, Daniel Souza, comemorou a decisão da juiz e fez planos. Vamos lançar este ano o livro do 25 Anos da Ação, o filme. Além de relançar o CD Brasil são outros 500, agora com o nome Ação da Cidadania, 25 anos, tal como o livro. Vamos fazer também o maior Natal sem fome de todos os tempos, além dos projetos culturais e sociais que a entidade já realize e outros que pretende realizar, disse. Ponto.